E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif e hoje teremos live de Hearthstone, pessoal. Mas eu só queria mostrar pra vocês algumas coisas lá no canto da tela, no outro canto, naquele canto ali ó. Vocês vão poder ver o meu deck, que eu tô fazendo um mid druida fast, que na real ainda tá em desenvolvimento. Eu preciso desenvolver uns 4, 5 decks pra começar a jogar pelo lendário. Vocês já conhecem o meu Paladin Trap. O deck tá ali na esquerda, se vocês quiserem ver na live de hoje, que tá rolando agora na Zub.tv. A gente vai tentar fazer uma vitória com essa porra aqui, sem ser ranqueado. E aí eu preciso jogar a taverna de hoje, que a taverna já tá no ar, eu nem sei como é que é. Mas ela tá liberando um pacote, obviamente. Com isso eu vou ter mais 80 de gold e vou pra 150. Se a gente der o pick, a gente pode também fazer o esqueminha da vitória em guerreiro. E criar um deck de guerreiro rapidão e ganhar mais 50, que aí vai dar 80, 130, 190 com 3 vitórias. A gente compra ainda 2 packs, abre um dali. E eu também talvez jogue hoje na live, além das ranqueadas básicas, né? Jogar o modo normal do Montanha Rocha Negra, que eu comprei e ainda não joguei. Porque pra meu deck eu preciso liberar o Imperador Tauri-san. E também liberar o Freguês Carrancudo, talvez ajude a gente a fazer esse deck. Então tem esse monte de coisa pra fazer hoje na live de Hearthstone. Se você não quiser perder, entra aí no topo da descrição. E se você acabou tá vendo esse vídeo depois, dá pra ver a gravação. É só clicar lá na Azubo e clicar no Void, porque lá você consegue ver as gravações que já se passaram, jovens. E que mais? Acho que é isso que eu preciso falar pra vocês. Então Azubo.tv barrapatifa, o link tá aí no topo da descrição. Entra lá que hoje a live é de Hearthstone, é rumo ao lendário. Aliás, outra coisa, eu perdi algumas partidas, eu fui jogar ranqueada essa madrugada. E eu me fudi, eu acho que o meu deck oficialmente tá saindo do meta. O meu Paladino Trap. E olha aqui, estou prestes a ser rebaixado. Cheguei até o nível 4, pra quem não viu na última live. Vamos ver se nessa live as coisas são positivas novamente, beleza? Tô esperando você na live, meu filho. É nóis, tamo junto, abraço, até a próxima, até a live e fui!